Pneumonia bovina, quais são os impactos e prejuízos causados aos produtores? E o mais importante, sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Série Técnica A pneumonia é uma doença infecciosa que ocorre com mais frequência em bovinos jovens e em animais confinados em grupos, associada aos modernos sistemas de manejo intensivo de rebanhos de corte e leite. Como nós já falamos aqui em episódios anteriores dessa série sobre a pneumonia bovina, o estresse do transporte, a adaptação do animal ao confinamento, o inverno e também a poeira, são fatores predisponentes à incidência de doenças respiratórias em bovinos. Os animais acometidos ficam apáticos, se isolam dos outros. Há também o aumento da frequência respiratória, febre variando de 40 a 41 graus Celsius, crostas e também secreção nas narinas. É preciso atenção ao aparecimento abrupto de animais mortos na propriedade, pois esse pode ser um indicativo de que há um surto de pneumonia no rebanho. Durante a prosa com Michael Ferreira Fernandes, médico veterinário e consultor técnico da Zoets Saúde Animal, ele falou sobre os impactos e prejuízos que a enfermidade traz a você, produtor rural. Então vamos por categorias. A bezerra de leite, o principal fator limitante que a gente tem hoje em todas as propriedades é a mão de obra, que é a mão de obra qualificada. E a gente tem que fazer de tudo para produzir com máxima eficiência os animais saudáveis e altamente produtivos, e reduzir custos. Investimento em sanidade é o menor custo que a gente tem, é um investimento. Ele representa menos de 5% do seu custo total de produção. Então eu economizar em nutrição, que por exemplo representa 50% do meu custo, é uma coisa. Agora eu querer economizar onde representa 5% do meu custo, eu posso estar dando um tiro no pé. É a mesma coisa eu andar em uma caminhonete zera e não fazer um seguro do carro. O valor do seguro é ínfimo em relação ao valor da caminhonete. O valor da prevenção é ínfimo em relação ao valor do animal. Então uma bezerrinha, do dia que ela nasce até o dia do parto, ela custa em torno de R$3.500 a R$4.000. Independente do valor genético dela, se ela é boa, se ela é ruim. Fazendas, e isso eu estou falando, fazendas que conseguem imprenhar essa bezerra aos 14, 15, no máximo 18 meses. Uma bezerra que dá pneumonia, ela vai comer menos, o ganho médio diário dela vai ser menor, ela vai demorar mais tempo para chegar à idade reprodutiva, ou seja, ela vai chegar lá aos 24 meses, e se chegar, porque ela pode dar outras recidivas, outras recaídas durante a vida dela, porque ela já ficou um animal de imunidade baixa. E vir a ser mais um motivo de gasto dentro da propriedade, de mão de obra, de gasto com medicamento. Então, além dela produzir menos se ela imprenhar e parir, ela tem todo esse atraso na reprodução e no desempenho dele. No caso do boi, no confinamento, um animal que lhe dá pneumonia, na média, se eu levar em consideração um boi de 13 arrobas, num ágio de R$210,00 arroba, eu estou falando de um animal em torno de R$2.800,00. Eu colocar mais 13 dias a mais de coxo para esse animal que foi tratado, mais R$70,00, R$80,00 com medicamentos, mais mão de obra, e esse animal ainda vir a morrer, eu estou falando de um custo de R$3.500,00. Se eu levar em consideração que o pecuarista, com esse ágio que tem, mesmo ele sendo eficiente na produção e confinamento, ele consiga ganhar R$350,00 de lucro por animal, eu estou falando que cada animal que morre, eu gasto o lucro de 10 animais para compensar aquela mortalidade. Então, a prevenção no boi, a vacina, ela custa em torno de R$7,00 a dose, nós estamos falando que se eu vacinar 500 bois, eu estou gastando, investindo R$3.500,00. Mas se morreu um boi, a cada R$500,00, pagou todo o investimento. Ou seja, se eu bater meu carro uma vez, já valeu o valor do bem adquirido, no caso o bovino. Entendi. E no caso da vaca de leite? A vaca de leite tem um outro grande inconveniente, ela está em produção de leite. A vacina não tem descarte de leite quando eu a faço. Porém, o antibiótico, a maioria dos antibióticos tem o descarte ou o risco de ter resíduo. Então, além de ter um inconveniente que é o gasto com a medicação, Ah, vou aplicar um produto descarte zero. Ah, vou gastar lá uns R$80,00 para o animal. Ela vai cair a produção de leite e você ainda vai ter, na maioria dos tratamentos, o descarte do leite. Na verdade, ela já caiu antes, né? Caiu. Quando ela adoeceu, né? Sim. E aí, enquanto acontece o tratamento, ela permanece em baixa produção. Até o final da lactação. Ela não volta a ser o que é. Assim como a mamachite, ela fica deficitada, porque o pulmão ficou comprometido. Ela não vai ter o... A lactação, geralmente, dos animais, são 300 dias. Em animais holandeses, em animais girolando, giro, tem uma persistência de lactação menor, até 270 dias, mais ou menos. Ou seja, 10 meses no prejuízo. Vamos supor que ela deu mastite recém-parida, baixou a imunidade por causa de uma mastite subclínica ou do parto. E taparina agora, ela deu mastite. Era uma vaca que produzia 20 litros, ela vai passar para 15 litros. Em 300 dias, nós estamos falando de 1.500 litros a mais produzidos em uma lactação, devido ao pulmão dela ter ficado comprometido. Mais um prejuízo que o produtor tem que pensar. Que pode ser prevenido. Pois é, gente. Fique aí. A gente continua essa prosa aí depois do intervalo. E eu gostaria de informar a você sobre onde o Paracatu Rural está. De segunda a sábado, de 7h45 às 8h15 da manhã, apresentamos o Jornal Ao Vivo pela Rádio Boa Vista FM. Se você consegue sintonizar pelo rádio, é 96,5. Se não, você pode ouvir pelo aplicativo Rádio Boa Vista FM ou ainda no aplicativo Rádios Net. Basta procurar por Rádio Boa Vista FM Paracatu. E ainda você pode acompanhar em nosso site. Nós temos lá um player que você pode ouvir a programação da Rádio Boa Vista FM, paracaturural.com. Também no paracaturural.com, nós publicamos praticamente todas as notícias que vão ao ar no programa de rádio. Da mesma maneira, o programa de rádio e essas notícias são disponibilizadas no nosso podcast. O podcast você pode encontrar em pelo menos 11 plataformas diferentes. Dentre elas, SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer, TuneIn, CastBox, Overbox. Basta você procurar por Paracatu Rural na sua plataforma preferida. Também estamos no YouTube, youtube.com.br paracaturural. Inscreva-se e também clique no sininho. Nós estamos também divulgando em vídeo no IGTV no nosso Instagram, arroba paracaturural. Você também pode acompanhar o que a gente tem de notícias e informações no nosso Facebook, facebook.com.br paracaturural. Estamos em diversos locais. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp. 38-991-810123. E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos. Grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. As perdas econômicas associadas à pneumonia bovina são grandes. Vai desde a mortalidade do animal, redução do ganho de peso, mão de obra para manejar os bezerros em tratamento, custos dos medicamentos e também o honorário do veterinário, né? Michael Fernandes, médico veterinário, reforçou a importância da prevenção, já que a vacina tem um custo muito pequeno, cerca de 7 reais. 100 dias, né, de diária de um boi no confinamento. Então, se você pôr a diária 9 reais entre custos fixos, variáveis, você está falando em 900 reais. Então, são 7 reais de 900. Isso não representa nem 1% do custo total naquele período. Sem contar o capital imobilizado com a compra do animal, né? É um retorno, realmente, que o produtor rural tem com essa prevenção. Grande retorno, grande retorno. Para todas as doenças, gente. Mas, especificamente, as doenças que causam grande impacto, seja clinicamente na mortalidade, custos com tratamento, seja subclinicamente aquele animal que você não trata, e esse animal não está indo e tal, o outro que nasceu no mês de dia produz mais. Ou seja, seja com as percas de desempenho. Caso você, produtor rural, não tenha feito esse procedimento aí antes, pensando, então, na prevenção, o médico veterinário, ele também é consultor técnico das OETS, disse o que você deve fazer. Eu devo adotar como rotina num calendário sanitário. Todo produtor deveria ter uma assistência técnica, né, primordial para levar o conhecimento de saúde animal para dentro da fazenda. Eu devo adotar um calendário sanitário. Seja através de uma cartilha leite das OETS, né, que o balconista da cooperativa tem disponível até para te passar no WhatsApp, né, com todas as doenças e prevenções que podem ser feitas. Lá tem o calendário sanitário. Então, com um bom calendário sanitário e adotando rotinas. Entrada de confinamento, opa, não vou fechar meus bois sem vacinar. O compost barnum, o freestyle, chegou a época fria do ano, opa, mês de abril é mês de eu fazer a vacina, né, de forma massal em todo mundo. Porque a vacina, ela não é curativa. É igual a vacina da gripe, todo mundo tem que tomar. Eu não faço só no animal. Por exemplo, ah, o animal ficou doente, eu posso fazer a vacina? Pode. Ela vai curar o animal? Não. Mas ela vai prevenir que ele baixe mais a imunidade, venha morrer e continue passando o vírus para os demais animais, né. Primeiro o vírus vem, acomete ali, causa uma lesão e depois que vem a bactéria para causar aquele catarrão, aquela infecção, né. Então, o antibiótico trata a bactéria, a infecção ali é alojada. Mas tem como eu prevenir para a bactéria que está ali no ambiente ou no trato respiratório, digestivo do animal, não vir causar a doença. E essa forma mais eficaz e prática e economicamente viável é a vacinação massal do rebanho. Por exemplo, em bezerrinhas, eu adoto nas fazendas que eu tenho contato e dou assistência, eu adoto, por exemplo, vou fazer a meu rebanho apetitinho, o frasco é de 10 doses. Misturou, ela é pó e líquido, tem que usar em até duas horas. Aí eu faço o seguinte, ah, seu Davi, se eu vou pegar ali a cada 15 dias, segunda sim, segunda não, por exemplo, e abrir o frasco e fazer as que nascer naquele período de 14 dias e nas que vão ser desmamadas, as mais velhas do bezerreiro. Dessa forma ele não gasta dinheiro e fica com um período ali necessário de proteção bem definido e prático na cabeça, no dia a dia da fazenda. Bacana. O produtor rural, peraí, ele está no meio dessa bagunça toda, além de olhar para o animal e ter aí um profissional capacitado para poder acompanhar e fazer todo esse acompanhamento de prevenção e, dependendo do caso de curativo, ele também tem que olhar para o ambiente, que a gente já falou lá no início. O ambiente é um dos fatores que podem, então, trazer essa doença para o rebanho. Então ele tem que dar aquela limpeza, estabelecer uma regra para poder fazer a limpeza dos coxos, fazer a limpeza da ordenha, fazer a limpeza de todos os ambientes aonde o gado está, de vez em quando dá até uma andada no pasto para ver se não tem um local que está com muita poeira, para poder, dali, dar um jeito de baixar essa poeira de uma forma ou de outra, jogando a semente em uma braquiagem ali. Quer dizer, tem N possibilidades que ele pode criar para poder prevenir. Foi muito bom você tocar nessa parte, que é uma parte muito importante da nossa entrevista. O Michael, ele não veio aqui apresentar o milagre, a solução para os seus problemas. A vacina, ela é um dos três pilares, ou quatro pilares, depende de como você quer considerar. Nutrição, o animal tem que estar bem nutrido, não adianta nada você pegar um menininho e vacinar e deixar ele passar fome. O ambiente, tem que ser favorável, higiene, conforto. Nutrição, ambiente, que é o manejo. Genética, sempre procurar ter melhores animais. E o principal fator decisivo, nutrição, ambiente, genética, mão de obra, capacitada, sabendo o que faz e vacinação. Se eu, cada ponto desse eu somar 20% nesses cinco pontos, por exemplo, eu vou estar evitando o máximo a doença. Se eu fizer só a vacina e não cuidar de ter uma pessoa que identifica ou que faz a vacina com higiene na hora certa, não dá nutrição, dá o leite frio para a bezerra em horários diversos, quantidade insuficiente e o ambiente bom, vai dar problema, vai continuar tendo problema. Mas a vacina te dá uma segurança maior. Ela não resolve os outros fatores que a gente precisa, que são importantes. Mas ela te dá o seguro do seu rebanho. Nunca é tarde para o produtor rural, então, começar a pensar nesses pontos todos que a gente abordou aqui nesse bate-papo. Hoje, então, o produtor rural aqui de Paracatu, da região, onde é atendido pela Copervap, principalmente pela Copervap, no caso, pode estar procurando, então, o veterinário da Copervap, conversando com ele a respeito disso, procurando a orientação. O Marco falou lá no Paracatu Rural a respeito das vacinas, passou algumas dicas, o que você tem para poder me oferecer? E nas cidades vizinhas também, outros locais também, conversa com o médico veterinário, conversa com o veterinário da cooperativa a qual faz parte, procura saber a Zoetis. Você falou comigo antes da entrevista que a Zoetis é uma multinacional, ou seja, no Brasil inteiro vai estar. Fora do Brasil também está o Paracatu Rural, é acompanhado fora do Brasil e em diversos locais, inclusive lá na África a gente tem ouvinte. Olha, abração para você aí da África. Pois é, basta então procurar corrigir os problemas, buscar esse apoio profissional para poder resolver o problema, não vai ser da noite para o dia. Mas se ele pegar essa meta, eu quero resolver os meus problemas, com prazo de um ano, dois anos, ele vai começar a ver esse resultado, principalmente no bolso. O França, a resposta é imediata da prevenção das doenças respiratórias. É de um dia para outro, para você ter a ideia, em Force 3, que é a vacina intranasal para bovinos de leite, principalmente, a resposta dela é com 24 horas de ação, você já está com 100% do animal protegido contra essas doenças respiratórias. A Bovishield One Shot para confinamento, também com poucas horas, a gente já tem 100% de resposta. E a Bovishield, além de ainda prevenir os vírus, prevenir a maremia hemolítica, que é uma bactéria maior causadora de doenças secundárias, bacterianas, respiratórias. Então, está aí o meu contato, né? Codiária 38-9971-9033. Fique à vontade para me ligar, perguntar onde que tem a vacina, entrar em contato, tirar suas dúvidas, viu, França? O corpo técnico da Copervap, assim como os balconistas e o Zinho, né? Estão todos preparados e com contato para atender vocês e orientados da melhor forma possível. E como eu falei, se não estiver na Copervap, procura com a sua cooperativa, né? Em todo o Brasil, seja em cooperativas, lojas particulares, a gente tem essa vacina presente, com fácil acesso. Qualquer dúvida, entra lá no site das OETs, né? E acessa o site. Lá tem, inclusive, a plataforma Milk Point, né? Ou a plataforma nossa para produtores de leite, onde se adquire conhecimento para vários tipos de doenças e prevenções. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã